Infelizmente você tem acompanhado os noticiários e principalmente aqui no seu TVC agora, em toda a nossa programação, percebeu que o nosso combustível deu aquela aumentada, né? Nós falamos ontem aqui com o pessoal até da CBN sobre esse aumento da gasolina, do diesel, que tiveram mais um reajuste esse ano. Onde será que a gente vai parar com tudo isso, hein? 6% foi o reajuste do preço do litro da gasolina e 3,7% do litro do diesel nas refinarias. A nossa querida Daiana Oliveira foi até as ruas para saber do povo, também conversar com esses profissionais. E aí, como isso vai impactar na vida do consumidor? Vai lá, Daí! Mais uma vez a Petrobras reajustou o preço médio do litro da gasolina de R$ 0,16 que vai para R$ 2,69. O preço ainda nem chegou nas bombas, mas já assusta o consumidor. Tá, esse ano acho que já aumentou mais de 50% o combustível, né? E quem é pena somos nós. Absurdo, o país já está um caos e nós sempre tirando o brasileiro. E olha que a gente batalha, hein? Mas está complicado. Este já é o oitavo aumento desde janeiro de 2021 e o consumidor, é claro, não aguenta mais. Aqui em Três Lagoas, você encontra a gasolina comum para pagamento no débito até R$ 5,99. Já se o pagamento for no crédito, pode chegar a R$ 6,22. O Mário, como um dos proprietários de postos de combustíveis aqui de Três Lagoas, fala justamente da dificuldade de ter que repassar esse aumento ao consumidor. Mário, é isso mesmo, não tem o que fazer. É, hoje os proprietários de postos estão mais ou menos refém do governo do Estado, né? E dessa alteração que a própria refinaria faz em cima do dólar, né? Então, do nada, a gente é surpreendido com o aumento, igual agora nessa última terça-feira, na gasolina de R$ 0,17 e no diesel, se não me engano, foi R$ 0,12. Então, isso aí, agora em cima desse valor, ainda tem um repasse que o governo do Estado vai fazer em cima do ICM. Então, eu acredito que até o meio da próxima semana, a nossa gasolina deve estar por volta de R$ 6,10, R$ 6,15, mais ou menos. Isso para pagamento à vista? É, aí é a critério de cada um, entendeu? Esse pagamento à vista aí depende da negociação da taxa que você tem com a operadora de cartão. Então, alguns não cobram, outros cobram. Eu, por exemplo, em três marcas de cartão, eu não cobro tanto para dinheiro, débito ou crédito. Tanto faz, entendeu? Mas ainda não está nada definido nessa nova mudança que a gente vai fazer. O veículo flex é a melhor opção na hora de fugir do alto valor da gasolina comum ou da gasolina aditivada. A melhor opção é ir para o etanol. Mas o alto também já chega a quase R$ 5,00. É um absurdo, né? Todo mês, toda semana é complicado. Ninguém aguenta. Estamos vivendo uma situação de caos. Não basta a pandemia e agora esse aumento abusivo. Isso é abusivo, né? O diesel também sofrerá reajuste para R$ 0,10 o valor médio do litro, chegando a R$ 2,81. Aqui em Três Lagoas, sem este reajuste, o diesel comum já chega a quase R$ 4,70. A gente está sem condições. A gente está sem condição. Obrigado.